Vamos ao sumiço do Cícero Leandro, um relacionamento conturbado com a mulher. A família diz que ele já foi vítima até de um ataque com soda cáustica, veja. Leandro e Eliana viviam um relacionamento conturbado. Ao longo de três anos, as agressões eram frequentes. A irmã dele revela a rotina de violência do casal. Que tipo de violência? De tentar enfiar a faca nele, de bater nele no meio da rua, deixar ele com a roupa toda rasgada na rua. Na rua? Já teve inclusive um ataque... Jogou soda nele. Queimou o seu irmão? Foi. Um namoro explosivo e um sumiço misterioso. O medo de Lilian é que o desaparecimento do irmão tenha relação com as brigas do casal. A mensagem que ela recebe por telefone reforça a suspeita. E você presenciou algo suspeito? Presenciei os dois discutindo. Apesar do comportamento ciumento da namorada, Leandro nunca deixou de visitar a mãe. Ele chega lá, mamãe chega e ele fala, mamãe? Mamãe chega e ele tá lá comigo direto. Mamãe? Mamãe? Dona Luzia chegou a almoçar com o filho no dia do desaparecimento. Foi no sábado, falou que domingo ele ia despedir do pai dele que viajou pro Ceará, mas não foi. A gente ficou esperando. Aí deu. Quando deu nove horas ele viajou, meu marido viajou e ele não apareceu até hoje. E aí a senhora já logo percebeu, algo de grave aconteceu. Pro Leandro não chegar aqui pra ser despedido do pai? É, eu já achei estranho. Leandro iria aproveitar a viagem do pai pra passar uma temporada com Dona Luzia. Ela tem problemas de saúde e não pode ficar sozinha. Leandro sempre foi o filho mais preocupado e companheiro de todas as horas. E ele é um filhão pra sua mãe? Ele é. Ele sempre, tudo era ela, tudo era ela. Ele sempre que acompanhava ela com o meu trabalho e ter minhas filhas, eu não tinha tempo de acompanhar. Ele que levava ela pros lugares, ele que andava com ela. E ele sabendo que o esposo dela foi viajar, ele não ia deixar ela sozinha assim. Sabendo que ela precisa por causa da perna dela. Ele não ia ficar um dia sem me ver. Nunca ficou tanto tempo assim? Não. Este vizinho ouviu o momento em que Leandro saiu de casa acompanhado no início da noite do dia 8 de agosto. Nivaldo é cego e por isso não pode descrever a pessoa que estava junto. Mais tarde eu escutei ele com outra pessoa e eles não estavam brigando, eles estavam conversando de boa. Era mulher? Era mulher. Sim, era mulher. Você conseguiu ouvir o papo se eles estavam combinando algo? Não. Isso eu não posso afirmar. E você percebeu então que ele saiu com uma mulher? Sim, exatamente isso. E o assunto parece que seria um papo muito interessante, porque eles cochichavam, né? Não era assunto. Porque o Léo sempre foi de falar alto. E eu achei estranho também porque assim, quando ele sai, ele fala, ô Zoy, tô saindo. Ô dona Jandira, eu vou ali e já volto. E nesse dia parece que foi tudo escondido. Parece que foi tudo escondido. A pessoa que estava com ele aí não queria que ninguém soubesse que eles estavam aí. O vizinho que ouviu Leandro conversar com a mulher misteriosa mora bem em frente à casa dele. São menos de dois metros da janela do vizinho até a porta da casa do Leandro. Apesar dessa proximidade, o vizinho não conseguiu entender direito o que tantos dois conversavam aqui dentro. O certo é que o Leandro e a mulher misteriosa saíram daqui por volta de oito horas da noite de sábado. No dia anterior, o Leandro havia sacado o auxílio emergencial de 600 reais. Então ele pagou o aluguel para a dona da casa, que mora ali na frente, e também acertou uma dívida no mercadinho do bairro de cerca de 100 reais. Então, pelos cálculos da família, o Leandro tinha pelo menos 300 reais quando sumiu ao lado dessa mulher misteriosa. Lilian se desespera diante da falta de notícias do irmão. E as pessoas falam muita coisa, né? A gente fica... Aí tem gente que fala, ixi, às vezes foi alguma emboscada, já era. Já era. E a gente fica com aquele aperto no coração. Cada dia que passa não vai achando, não vai encontrando, não liga. Nada. É muito triste, é muito triste. Só Deus sabe o que a gente está passando. Vê as coisas, eu não consigo ver as coisas. Eu nem lembro. A família nunca aprovou o relacionamento de Leandro e Eliana. Por isso, ela nem frequentava a casa de dona Luzia. Eu falei para ele, meu filho, não arrumam essas namoradas, não arrumam namoradas, não arrumam namoradas, não arrumam namoradas boas. Mas você sabe como é que é, às vezes arrumam namoradas, né? Tem aquele relacionamento de se para, volta, se para, volta, se para, volta. Faz cinco meses que o Leandro se mudou aqui para essa casa que fica bem nos fundos do terreno. São várias casas de aluguel e aqui a irmã dele imaginou que o Leandro poderia ficar escondido da Eliana, a ex-companheira. Foi a irmã quem ajudou a encontrar o imóvel e também a pagar o primeiro aluguel. É uma casa pequena de apenas um cômodo, além do banheiro. Não tem nem porta aqui no banheiro. Dá para perceber também que ele não tinha geladeira em casa. Aqui o fogão, a televisão e a cama. Um lugar simples que seria provisório para ele passar um tempo depois da separação. E o grande desejo da família era que a Eliana não conhecesse esse local. Mas agora, eles descobriram que ela, inclusive, já frequentava a casa do Leandro. Inclusive, quando ele veio morar nessa casa, foi a gente que procurou. Aí a gente alugou e falamos para ele, não deixa ela ficar sabendo que você está morando aí. Para não ir atrás de você, porque a gente já sabe desse vai e volta, desse vai e volta. Ele falou, não vou deixar, e pedia para todo mundo, não fala onde eu moro, não fala onde eu moro. Quando a gente pensou que não, ela estava aqui com ele. Você acabou de receber uma ligação importante. Isso. Quem que é essa pessoa? Se você puder falar seu nome. Alô? Você viu... Eu sou conhecida. Ela é uma conhecida dele. E você presenciou algo suspeito? Então, o que acontece? Eu estava vindo do supermercado, entendeu? Eu estava dentro de um Uber. Quando eu passei em beira de avenida e presenciei os dois discutindo. E era uma briga em que condições? Violência física? Bom, eu não presenciei violência na parte dele, mas eu ouvi muito gritaria dela. Você saberia me dizer se foi na sexta-feira, sem ser essa, a outra? Isso, sem ser essa, sexta-feira aqui que passou, sem ser essa, sexta. A outra, eu saí do mercado, do supermercado, eu estava dentro de um Uber, não tinha como eu parar. Então, foi exatamente na véspera do sumiço. Uma informação importante. Leandro e Liana não tiveram filhos, mas ele tem três de relacionamentos anteriores. O filho dele ontem, a esposa, uma da ex-mulher dele que a gente tem contato, ela ligou e falou assim, o meu coração está quebrantado. Porque o meu filhinho olhou para mim e falou, mãe, será que meu papai está comendo? Ela falou que está passando frio, não sei. O que ela contou para ele, se o pai dele está sumido. O que os vizinhos aqui perceberam é que quando o Leandro e essa mulher misteriosa saíram sábado à noite, eles embarcaram em um carro de aplicativo bem aqui em frente. Só que o Leandro não tem o costume de usar esse meio de transporte. Quando sai, é sempre de ônibus ou a pé. Para se ter uma ideia, ele nem tem um aplicativo no celular, o que reforça a suspeita de que quem chamou o carro foi a mulher que fazia a companhia para ele. Dias depois, a irmã do Leandro veio até aqui em busca de alguma pista, alguma informação. E foi até a casa dele que fica nos fundos do terreno. Só que a porta estava trancada. Quem abriu foi o dono do imóvel. Quando a Lílian entrou na casa, teve uma surpresa. A chave do Leandro estava bem em cima da televisão. Então quem saiu com ele naquela noite tinha uma cópia da chave. E teve ainda a preocupação de trancar a porta antes do desaparecimento. Com poucas pistas e há mais de uma semana sem saber o que aconteceu com o Leandro, a mãe faz um apelo. As pessoas, amiga dele, os amigos dele, todos eles. Liga para a minha casa, liga para a mãe. E quem vê o Leandro, traz meu Léo. Se ele estiver em algum lugar aí, por aí, solta ele. Onde você estiver, meu filho, dá notícia. Dá notícia para a mamãe. Olha, a gente veio até o local onde mora a Eliana, já que ela é uma pessoa importante para entender o que aconteceu com o Leandro. Afinal de contas, os dois mantinham uma relação cheia de idas e vindas. E um dia antes do sumiço, a testemunha flagrou os dois brigando no meio da rua. Pelas informações que a gente tem, essa aqui é a casa da Eliana. Amigo, tudo bem? Vocês conhecem a Eliana? Vocês conhecem a Eliana? Eu não conheço não. Mas disseram que ela mora aqui? Eu não conheço não. Só de susano, aí... Mas o senhor mora aqui? Não. A casa dela é do lado, né? Essa aqui do lado? Essa aqui que está fechada? A casa está fechada. A gente consegue acessar por aqui, porque está sem portão. Não vou entrar, mas aqui de fora dá para perceber que não tem ninguém. Janela fechada, a porta também fechada. Segundo a irmã do Leandro, toda vez que ela vem até aqui em busca de alguma informação, encontra a casa assim, fechada, ninguém sabe onde a Eliana foi parar e, por isso, aumenta a suspeita da família do Leandro de que ela possa ter sumido com o Leandro, que os dois possam estar juntos ou que algo grave aconteceu. Ela só... Eu não consegui achar ela na casa dela, mas ela só falou que estava procurando também. Isso por telefone? Isso. Mas ela sumiu de casa? Não, ela não está na casa dela, não encontro ela lá. Você tentou ir atrás? Fui já na casa dela muitas vezes, mas não encontrei. Você acha esse comportamento estranho? Ela sumiu também? Acho, acho bastante, né? Porque se a gente gosta da pessoa, a gente fica do lado da família procurando junto, né?